Veio de surpresa, começou a alagar aos poucos. No início de tudo, ela pegou na altura daquele muro lá de frente e veio arrebentando tudo. A pressão da água veio levando tudo. Todo mundo aqui nessa calçada teve prejuízo de 100%. Realmente foi bem difícil. Agora, o recomeçar que vai ser... difícil. Dois metros de altura de água. Muito, muito mesmo. Muita água, muita água. Ninguém nunca viu isso. Nunca, 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 nunca. Pelo amor de Deus. A gente viu isso que aconteceu aqui ontem. Eu não... Não sei nem o que falar. Perdemos tudo. Só isso. Pera total.